Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu domingo, cuida de ti. Sempre que me abrindo rolar, ponha sobre mim as suas mãos, ameita a minha fé e acalme o meu coração. Grande a processão ao pedir, a misericórdia e o perdão. A cura do corpo e pra amar a salvação. Vais, vingadores, mamãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tempestade de nós. Dizem-nos a vossos pés. Estendem a vós nossas mãos. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração. Cuida do meu coração. Da minha vida. E do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração. Cuida do meu coração. Obrigado.